A gente fala agora de eleições. Pode rodar aqui a nossa vinheta. Estamos preparando aí uma série de reportagens especiais e hoje você vai ver comigo que quase 3 mil eleitores que vão às urnas nestas eleições municipais declararam aí ter algum tipo de deficiência. Os números são do Tribunal Superior Eleitoral e revelam que este contingente cresceu 25% em relação ao último pleito em todo o país. O número de eleitores que declararam alguma deficiência física cresceu 25% em relação às eleições de 2020. É o que afirmam os dados do TSE. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, a maioria do eleitorado com deficiência está concentrada na região sudeste. No estado de São Paulo, hoje são mais de 445 mil eleitores com algum tipo de deficiência. Em São José do Rio Preto, 2.820. Este ano, os portadores de deficiência visual terão acesso a uma novidade, a Letícia. Uma voz sintetizada criada para auxiliar o eleitor na hora do voto. Outros recursos também vão contribuir para a autonomia e sigilo das urnas. As teclas são antiaderentes e autorrelevo. Existe na tela da urna eletrônica um canto separado para a pessoa, intérprete de libras, ali apresentar o que está acontecendo para a pessoa que precisa dessa ferramenta. Enfim, a urna eletrônica tem buscado cada vez mais ser acessível para que as pessoas com deficiência exerçam seu direito a voto e aí sejam cidadãos como todos os outros, podem votar. Neila perdeu a visão há quatro anos por conta de alguns problemas de saúde. Hoje tem apenas 3% da visão do olho direito. Ela lembra ter encontrado dificuldades no colégio eleitoral onde votou nas últimas eleições. Como a minha visão é bem limitada, eu só vejo vulto, então a acessibilidade é muito importante. Se há um lugar que eu não conheço, eu preciso de ajuda. Eu acho que vai ser bem legal essas eleições, com esse assistente virtual que vai falar com a gente, que vai indicar e creio que vai ser interessante muito. Espero que muitos vão às urnas para votarem. Esta psicóloga trabalha em uma instituição que atende cerca de 280 crianças e adultos com deficiência visual. Ela afirma que nas reuniões sempre está em pauta o direito do voto. São oficinas reflexivas, algumas palestras e esses assuntos, quanto da eleição, com direito a voto, política, são temas muito frequentes, não só quando a gente traz, como eles também trazem esses temas, porque eles encontram muita falta de acessibilidade, falta de inclusão e eles sabem que eles têm o direito à educação, ao lazer, à cultura, a tudo que todo mundo tem, mas que muitas vezes é negado por falta de acessibilidade. Então, procurar candidatos que estejam ali minimamente, de acordo com as necessidades dele na luta da pessoa com deficiência, é importante. O especialista em direitos da pessoa com deficiência física alerta que é preciso ficar sempre atento aos prazos para que as leis sejam cumpridas. A justiça eleitoral havia determinado prazos para que as pessoas com deficiência indicassem a necessidade de troca de sessão eleitoral ou indicar quais são as suas necessidades, de acordo com a sua deficiência, para votar na sua própria sessão eleitoral. Esse prazo foi o primeiro de 151 dias e o segundo, para manter a sessão eleitoral, era avisar com antecedência de 90 dias qual era a sua deficiência. Se houve com antecedência o aviso dessas pessoas de acordo com a sua deficiência, obviamente ela vai conseguir exercer o seu direito ali com mais facilidade, sem os entraves, sem barreiras arquitetônicas ou físicas. Agora, se por acaso ela não informou, mas está na sessão eleitoral para exercer o direito a voto, isso deve acontecer.